Um mistério, é como uma sombra, uma imagem que não traz respostas. Assim, sem nenhuma clareza, se desenhou a história do desaparecimento de um homem em Anápolis. A família chora pela falta dele. Já tem 10 dias que essa mãe vive a angústia de não ter nenhuma notícia do filho, Alexandre Santos Almeida, de 36 anos. Achei que nunca ia acontecer isso, né, Vale? Eu estou muito unida, fala que o povo, todo mundo aqui do bairro ia ter, assim, não ia pra cá, ia ser 4 anos. Pode até entrar todos os vizinhos aqui, eu não tinha imunidade com ninguém, eles eram os meninos bons, eu criei ele, assim, muito fechado, muito identificado, eu não deixava eles na rua. Quando eles foram conhecer a rua mesmo, eu já tinha pra mais de 15 anos. E foi justamente com a dona Vilma o último contato do Alexandre. Ele enviou mensagens à mãe no dia 27 de março, um sábado à noite. Era pra combinar como eles fariam no domingo, já que toda a família ia se reunir pra comemorar o aniversário da sobrinha do Alexandre, de 5 aninhos. Só que no horário marcado, ele não apareceu. A mãe e o padrasto, preocupados, foram até a casa do rapaz. Quando eles chegaram lá, encontraram um cenário estranho. O carro não estava na garagem, apenas uma das lanternas do veículo foi encontrada no chão, quebrada. A família também sentiu falta de alguns objetos. A TV, o micro-ondas e o fogão não estavam mais na casa. Chegou aqui, o portão estava meio estracado. Alexandre não tem passagens pela polícia. Ele é formado em recursos humanos e trabalha num escritório de contabilidade. Segundo a família, é muito amoroso e apegado aos parentes. A dona Vilma conta que criou Alexandre e os dois outros filhos com muito cuidado. Ele também é muito querido na região do bairro São José, em Anápolis. Tanto que no último dia 1º, mais de 50 vizinhos se uniram numa corrente de oração pela volta de Alexandre. Pedindo ao Senhor que o pai iria voltar com o filho, a cantar o meu pai. A família diz que registrou a ocorrência na polícia no dia do desaparecimento do Alexandre, mas até hoje não recebeu nenhum retorno. A mãe faz um apelo. Eles não falam se está procurando, não falam nada, não dá resposta. A gente fica agoniado sem resposta.